Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Quando a gente entra, nunca entra para perder, não é? A gente tem sempre o sentimento da vitória. E nós tivemos, se calhar, um bocado a vida facilitada, porque entramos sem estresse, porque já tínhamos vencido os dois primeiros jogos. E este, pelas contas dos outros resultados, acho que se nós perdessem, mesmo perdendo, se calhar passávamos em primeiro, tínhamos essa probabilidade. Então, mas é pá, mas encontramos um adversário à altura, eles também estavam a dar tudo por tudo, eles também queriam a qualificação. É pá, felizmente, inclinou-se para o nosso lado, mas não foi fácil. Vocês fazem um pleno nesta fase, uma espécie de fase de grupos, o que relança as vossas responsabilidades para a próxima fase? Certo, fizemos o pleno, mesmo que não tivéssemos feito, é pá, quando se passa, volta tudo à estaca zero, quem passa, mesmo quem passa em primeiro ou em segundo, estamos todos no mesmo nível. A pressão é igual para todos. É pá, e agora, venha quem vier, vamos ter que estar bem concentrados, porque não vai ser fácil. Certamente não vai ser fácil. Boa noite, obrigado e boa sorte. Quero agradecer aqui ao meu colega, não falei, não é? Sim, sim, sim. Quero agradecer aqui ao meu colega, jogou muito bem, o craque, e agradecer também aqui à organização, que está a fazer um excelente trabalho. Basicamente, nós, você falou muito em vitórias, mas acho que nós não damos muita relevância a isso, damos mesmo relevância à competição e a gente vê-se divertir praticamente. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o BCI Padel Open.